Oi pessoal do YouTube, tudo certinho por aí, beleza? E aí, como foi novembro para você? Atendeu suas expectativas? Um mês inesquecível? Um mês para não ser lembrado? É, já estamos em dezembro, né? As esperanças se renovam, exatamente. Dezembro é o mês de Sagitário, né? Signo do fogo, conhecido pelo seu entusiasmo, pela sua coragem, pela vontade de progredir. É, Sagitário, no momento, é uma pessoa sincera até demais, é, problema porque fala tudo aquilo que pensa e numa dessa aí acaba arrumando alguns desafetos na sua vida. Mas é também uma pessoa jovial e generosa, que, entretanto, deve ter cuidado com o excesso de otimismo, hein? Porque, normalmente, esse excesso de otimismo leva à imprudência e daí alguns tombos meio feios. Sagitário tem, representa, né, a nona casa astral do zodíaco e tem relação direta com fé, religião, educação de nível superior, leis, idealismo, esportes, viagens e assuntos internacionais. O desejo de aprender e ensinar cresce muito com a influência da nona casa astral, perfeito? Quem rege Sagitário e a nona casa astral é Júpiter, considerado um dos planetas mais benéficos do zodíaco. Júpiter, atualmente, está transitando por Escorpião. Então, veja aí o que o Sol, Júpiter e os planetas reservam para o seu signo em dezembro. Sagitário Agora vamos falar com o Sagitário. Sol brilhando no seu signo, Sagitário. É, nessa época você dá mais importância ao seu visual, né, aos cuidados com o corpo e, de certa forma, extravasa, né, aquelas características bem próprias da pessoa de Sagitário, perfeito? Amor No amor Olha, no amor a primeira semana será perfeita para a paquera, mas, a partir do dia 9, convém ser mais prudente e um pouco mais paciente também. Na vida 2, quanto mais descontração, decisões compartilhadas e sintonia com a pessoa amada, melhores momentos vocês viverão. Beleza? Família e amigos Família e amigos, sua estrela vai brilhar como as pessoas do seu convívio, hein, Sagitário? Você vai contagiar quem estiver à sua volta e, ainda que enfrente um ou outro atrito, né, um atrito aqui, uma coisinha aqui, vai conseguir reverter situações de saia justa com o seu pique animado, né, com aquela pegada animada que você tem e, também, com o seu bom humor. Trabalho e dinheiro Trabalho e grana para você, Sagitário. Os astros indicam boas realizações na vida profissional. Agora, lances inesperados estão previstos entre os dias 2 e 21, valeu? Grana, grana pode entrar mais lentamente, mas, por outro lado, você vai ter mais equilíbrio, mais controle para poupar e administrar os seus recursos, o que não é pouca coisa em se falando de Sagitário. Concorda comigo, minha amiga? Concorda, meu amigo? Então, tá bom. Um abraço, um beijo, saúde forte e boa sorte para você em dezembro. E ficamos por aqui, né, agradecendo a sua companhia, pedindo para você se inscrever no nosso canal. Já temos mais de 108 mil e eu estou precisando da sua inscrição, tá? Um beijo, um abraço, boa sorte, um bonito dezembro, feliz Natal para todo mundo! Legenda Adriana Zanotto